características pra isso, ele tem jogadores pra isso. Agora, eu posso tocar num ponto, o Espímpulo, que é... Eu não concordei muito e não concordo muito com essa... com esse acordo entre os clubes, entre Palmeiras e São Paulo. Ué, mas já teve o jogo do Morumbi? Não, tudo bem. Tô falando antes de ter o jogador no Morumbi. Você era contra lá também, né? Contra? Totalmente contra, mas lá atrás jogava. Porque assim, cara, eu acho que o futebol... Tudo que eu vou falar agora, gente, pelo amor de Deus, é no âmbito esportivo, ok? Dentro das quatro linhas. Futebol. Um querendo ganhar do outro. Eu acho que a rivalidade no futebol é uma das coisas mais importantes pra manter a paixão do torcedor, pra manter o fogo, pra manter tudo, né? Pra você manter o público realmente cada vez mais com atenção e a rivalidade, ela jamais pode ser descartada em momentos como esse. Então assim, no campo tudo tem que ser feito pra você ganhar do seu rival. absolutamente tudo. E isso, pra mim, faz parte. Né? Esse acordo entre as diretorias, eu acho um acordo que... Primeiro, ele desconsidera muitas coisas do passado. Existiam problemas, rivalidade. existiam... existiram muitas coisas entre os clubes. Recentemente mesmo, em 2014, Carlos Miguel Aydar comendo bananas, né? Numa coletiva de imprensa pra falar do Paulo Nobre e do Palmeiras. Ano passado, pouca gente se lembra, mas o São Paulo fez de tudo pro Palmeiras não jogar a final no Allianz Parque. A final da volta, né? O 4x0, não queria jogar no sábado, domingo o Palmeiras não podia. e aí teve que fazer lá um bem bolado pra poder jogar. Então essas coisas faz parte do futebol. Eu concordo que faz parte do futebol. E da mesma forma, como faz parte, você não fazer um acordo com o seu rival. Não precisa jogar no Morumbi, não precisa jogar no Allianz Parque, vai jogar em tantos outros lugares. Aproveita esse tempo, aproveita essa oportunidade pra fidelizar mais torcedores em cidades do interior, ou então vai jogar em qualquer lugar. Mas você abriu espaço pra um rival jogar no seu estádio. Hoje em dia, falando, antigamente jogava-se no Morumbi, era normal, mas hoje não. Hoje todo mundo tem o seu estádio, todo mundo joga no seu estádio, clássicos e tudo mais. Então eu não entendo, não consigo ver algo positivo, sem contar o perigo que vai ser, porque o Allianz Parque tem uma região extremamente palmeirense, bares temáticos, tem restaurantes, tem torcidas organizadas. Então isso eu não estou nem falando, estou falando da parte realmente de rivalidade em campo. E pra mim, nesse caso do Palmeiras, na visão do Palmeiras, a Leila fez isso pra atingir o Paulo Nobre, que foi quem colocou essa rivalidade mais acentuada em relação ao Carlos Miguel Aydar. Então eu discordo frontalmente desse acordo, não consigo ver coisas positivas no sentido de ah, mas aí vai trazer a paz, não vai trazer nada. Não vai trazer nada. Pra mim é algo extremamente pontual e que eu não sei se vai ter vida longa, porque no Palmeiras foi algo que a Leila bateu de frente e foi sozinha. Ela tinha muita restrição enquanto isso, mas ela não ouve ninguém, então a decisão é dela e foi feita dessa forma. Henrique, a gente já falou disso nesses últimos dias, o Leandro Boudaquiã quis dar o ponto de vista dele em relação a isso. Você tem algo a acrescentar ou podemos seguir a vida aqui, Henricão? Não, eu acho que o futebol tem que tomar algumas providências que diminuam a animosidade e essa é uma delas. Eu acho que o Palmeiras se comportou bacana, bem, né, quando jogou no Morumbi e o São Paulo deve se comportar bem. com relação à proteção dos bares, essa coisa toda, isso é lance para a polícia. A polícia tem que fiscalizar o entorno do estádio. Aliás, eu sempre tenho defendido uma ideia que é a seguinte, ontem eu estava vendo o Flamengo com o Fluminense, duas torcidas, é um espetáculo que ganha em conteúdo, um espetáculo mais bonito de se presenciar, de se observar. Eu acho isso muito legal e acho que é possível, de repente, se fazer isso no futebol de São Paulo. O grande problema do futebol de São Paulo não está nos estádios e muito menos no entorno destes estádios. O grande problema do futebol de São Paulo está quando se marca ou quando se monta uma armadilha para pegar um torcedor que vai apanhar o metrô já a uma distância considerável do local onde se desenvolveu o jogo. Ou vai saltar do metrô num local distante de onde se verificou o jogo. Eu penso que existe essa possibilidade. Talvez eu seja um sonhador, mas eu acho que a tentativa é válida, viu Espímpulo? Eu acho que, na verdade, a primeira discussão que vai ter de interesses lá na frente, cada um de novo vai puxar a sardinha para o seu lado. Acho que não vai haver essa... Gostaria muito que acontecesse também, viu Henrique, essa comoção toda entre os clubes, essa união, mas a gente sabe que na hora que o calo aperta cada um vai continuar puxando para o seu e está tudo certo, está tudo bem. O risco é, por exemplo, o cara vai no campo e quebra o banheiro, sabe? Hoje, as arenas têm banheiros maravilhosos, sabe? É um investimento alto para se ter qualidade, conforto. Então, eu espero que o cara que de repente vá ver esse jogo tenha também o discernimento necessário para não cometer nenhuma selvageria lá no Allianz, no campo do Palmeiras, pô. Isso vai acontecer. Isso não vai ter depredação, não vai ter dano nenhum. Eu concordo. Acho que vai ser assim. Existe essa comoção por parte da torcida do São Paulo, assim como teve do Palmeiras também quando foi ao Morumbi. Eu digo mais entre os clubes, sabe? Eu acho que entre os clubes precisa também ter o fogo da rivalidade. você precisa querer ganhar mais do que o outro, você precisa usar dessas coisas para poder... Eu acho que faz parte do... Você não acha que historicamente isso foi adquirido e que isso, em qualquer situação, com duas torcidas, um usando o campo do outro, a rivalidade sempre vai existir, no meu modo de ver. Ó, Leandro, setorista do Palmeiras, a Independente emitiu uma nota agora há pouco falando que respeitará bares, lanchonetes e todo o entorno. Mas a Independente não responde por todos os São Paulinos, né? Ela vai ficar lá segurando os caras? E se o São Paulo for eliminado? Mas quem... Não é isso, hein? É o que eu estou falando. Quem faz o barulho é essa Independente torcida do São Paulo, que, aliás, uma vez um promotor público me disse que era a torcida mais armada do futebol brasileiro. Vamos lá, vamos ficar de olho e tomara que nada aconteça, né? Só bola, só futebol.